Uma ação policial no bairro Nações, em Frei Inocenso, terminou com a prisão de homem e a apreensão de uma arma de fogo e munições. Antes de ser abordado, o suspeito tentou fugir da polícia, né? Correu pra dentro de casa segurando um objeto na mão. É, e quando os militares chegaram no imóvel encontraram uma espingada de fabricação grosseira, essa aí que aparece aí, né? É isso aí, Jairão? Tipo pedaço de portão, né? Que negócio esquisito, Jairão, lá em cima tem um trem de apertar o... Ah, ela desmonta. O Jairão achou que era uma bengala quando chegou a imagem pra ele, olha lá. Olha, ela desmonta, rapaz. Esses trens ali de parafusar, lá de rosca, trem esquisito. É, mas isso cospe fogo, né, Jairão? Cospe fogo, olha lá o cartucho que pega lá, ó. Olha lá, ó, 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 ó. O sargento Carlos Souza participou da ocorrência e vai contar detalhes. Põe ele pra falar pra gente aí, Jairão. Os populares acionaram a guarnição, dando conta de que o indivíduo estaria exibindo a arma de fogo, juntamente com outros miliantes do estado local. Deslocando até o local, onde pudemos ver o cidadão, que, ao avistar a viatura, adentrou pra dentro da sua residência, portando algo nas mãos semelhante a uma arma de fogo. E que, ó, retornou sem o objeto. Adentramos na residência, onde logramos isso e localizar a arma de fogo, calibre 20, fabricação artesanal. Ele disse que é feito, fabricado a arma, e, como perdeu a arma, queria fabricar outra arma, pra não ficar desarmado no local. Fala artesanal, não. Fala de fabricação grosseira, né? O que é isso? Artesanal, não. De fabricação grosseira, né? Ah, espiarma que eles fizeram. Não, cá pra nós. Essa arma que o Lamonier trouxe aqui, feita pelo Kerk Jr., essa arma aqui, ela é feia pra dadel, mas ela é do bem, essa aqui não atira, não, né? Ô, atira, Lamonier! Atira, não. Misericórdia, tem nada aqui, não. Pô, gente, vocês estão sem serviço mesmo, hein? Vocês foram lá no meio do mato buscar um negócio desse, vai fazer uma arma dessa. Aí! Pá! Tá mais bonitinha do que a outra, a nossa, Jarão? A nossa, não. Minha, não, Jarão. Minha. Do Júnior. Eu não mexo com isso aqui, não. Agora, curioso, o Júnior, o Júnior tem que ser jornalista mesmo, não sei pra fazer arma de jeito nenhum, né? Ah, mas ele tá parecendo mais, é um, uma cor, um pedaço de pé de frango, uma coxa, um pedaço do dorso do frango aqui, ó. E ele amarrou com aquele trem lá de, de usar lá no hospital, Lamonier. Como é o nome disso aqui? Isso aqui é a mira? Ah, o ganchinho lá da outra arma, né? Do lado aqui, esse ganchinho. Ah, uma mira. Mira de quê, gente? Vocês estão querendo desvendar uma arma que vocês... Pelo amor de Deus, e eu perdendo tempo aqui, que vale o dinheiro da TV Leste, pra falar dessa arma. Toma esse galho arma aqui, Lamonier. Passar bem com ele, viu? Ó, eu vou desmontar isso aqui, porque nós somos do bem, tá? Vou mostrar pro povo de casa. Isso aqui é só um teatro, como é que é, tréfico, o Júnior criou aqui. Isso aqui, nós não mexemos com mal pra ninguém, não, né, Lamonier? Pode guardar ela pra mim? Olha lá, quebrou a arma do Lamonier. Se fosse um estilingue, daí, né? É.